Trazendo mais um vídeo de teste de câmera para você, hoje eu estou com o Galaxy A22, Galaxy M22 e Redmi 10. E aí, quem será que se sai melhor nas qualidades de imagem e vídeo em ambiente de dia e à noite? É isso que você vai conferir no vídeo de hoje, então vamos para a vinheta. Informações importantes para te passar antes de começar os testes de câmeras. A primeira é que toda análise que eu for fazer em imagens ou em vídeo é baseado somente na minha opinião. Um outro ponto é que você vai perceber que as imagens do Galaxy A22 e as imagens do Galaxy M22 estarão com uma proporção de tamanho um pouco diferente do Redmi 10. Embora tenha tirado todas as fotos na mesma altura, na mesma posição, mesma distância, as lentes são diferentes. Os celulares trazem quantidade de megapixel diferente. Na verdade, o Galaxy A22 e o Galaxy M22 com relação a megapixel é a mesma coisa, o Redmi 10 que será um pouco diferente. Mas vamos começar nas especificações. O Galaxy A22 e o Galaxy M22 vem com uma câmera traseira principal de 48 megapixel, uma câmera grande-angular de 8 megapixel, uma câmera macro e um sensor de profundidade, que é aquele que tira a foto no modo desfoque de 2 megapixel. Já que o Redmi 10, a sua câmera principal é de 50 megapixel, a sua câmera grande-angular é de 8 megapixel e a sua câmera macro e o seu sensor de profundidade também é de 2 megapixel. Já na câmera frontal temos 13 megapixel no Galaxy M22 e A22 e 8 megapixel na câmera frontal do Redmi 10. Já falei muito, vamos começar pela primeira imagem na câmera principal no ambiente de dia. E na minha opinião, o Redmi 10 se saiu melhor comparado aos outros dois celulares. Ele está trazendo um equilíbrio de cor um pouco melhor, na minha opinião, fornecendo uma imagem mais natural. O Galaxy A22 foi o que trouxe a foto com melhor claridade. Mas o céu está muito estourado e é por conta disso que eu não achei ele a melhor foto. Já o Galaxy M22, comparado aos três, está a pior, uma foto mais escura, com menor naturalidade, meio apagada e sem contraste. Já na câmera grande-angular, na minha opinião, o Galaxy A22, se saiu melhor, está trazendo um melhor equilíbrio de cores, embora a sua cor seja a mais quente entre os três. E o Galaxy M22, da mesma maneira que a câmera principal, está trazendo uma foto menos natural comparada aos outros três. E o Redmi 10, ali, no meio termo entre os dois. E por essas imagens, você até consegue notar que a câmera grande-angular do Galaxy A22 e M22, ela proporciona um ângulo maior do que a do Redmi 10. Já agora, a foto na câmera no modo de foco também mantém o Galaxy A22 como o melhor nas três imagens. O Redmi 10 trouxe uma imagem legal, mas perceba que o céu está mais estourado, está bem amarelo. Já o Galaxy A22 está trazendo uma naturalidade maior na imagem como um todo. E o Galaxy M22 também trouxe uma imagem com um aspecto mais apagado, menor contraste, mais escuro. Então, o Galaxy A22, na minha opinião, foi o que se saiu na frente. Já na câmera macro, para mim, os três estão muito semelhantes. Eu vou deixar você decidir qual ficou melhor, qual imagem realmente está trazendo um melhor equilíbrio de cores, qual está trazendo mais detalhes, porque, na minha opinião, está muito parecido. Deixa para mim nos comentários qual você gostou mais. E se você está gostando do comparativo de câmeras, vem fazer parte da família Compaprovada se inscrevendo no canal e ativando o ensino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo que eu trago aqui. Então, vamos continuar no ambiente de dia, nas câmeras frontais. E olha, essa foi muito difícil de decidir qual foi a melhor imagem. Ficou entre o Galaxy A22 e o Galaxy M22. Mas, no comparativo, eu achei o Galaxy M22 a melhor imagem. O Galaxy A22 está muito semelhante. Já o Redmi 10, embora não está trazendo uma imagem ruim, pela proposta do celular, é a de menor naturalidade. Perceba o céu. O céu no Galaxy A22, M22, está azul, enquanto no Redmi 10 está acinzentado. Parece até que o dia está nublado. Então, o Galaxy M22, na minha opinião, se saiu na frente. E um detalhe importante para se dizer com relação ao Redmi 10, comparado aos modelos da Samsung, é que aqui, nos modelos da Samsung, você tem a possibilidade, quando tira foto na câmera frontal, ter uma opção em que você consegue deixar a câmera mais distante. Infelizmente, esta funcionalidade nós não temos aqui presente no Redmi 10. Então, vamos agora ver, no modo retrato, qual o seu melhor. Eu também achei um comparativo bem difícil entre o A22 e o M22, mas eu achei o Galaxy M22 também com a melhor imagem, um contraste melhor, uma naturalidade um pouco melhor do que o Galaxy A22, e o Redmi 10 ficando como o último. Mas, em questão ao desfoque em si, eu achei que ambos teve uma boa interpretação. O celular, ele consegue reconhecer o que é o meu corpo e o que é o ambiente ao redor, fazendo que o desfoque ocorra. Então, em desfoque em si, para mim, os três estão excelentes, mas a qualidade de imagem com o desfoque, Galaxy M22 se saiu na frente. Agora, vamos ver como é que ficam as imagens no ambiente noturno. E olha só, para mim, o Galaxy A22 está ganhando disparado dos outros celulares. A imagem está bem mais clara, com mais possibilidade de entender, interpretar o ambiente em que eu estou. O Galaxy M22 está trazendo até uma imagem legal também, só que mais escura, e o Redmi 10, entre os três, não tem nenhum que dizer, né? Está muito mais escura. Então, o Galaxy A22 se saiu na frente aqui, na câmera traseira principal, no ambiente à noite. Já na câmera grande-angular, ficou muito parecido a qualidade de imagem entre os três. Mas o Galaxy A22 também está um pouco mais claro, mais luminoso do que os outros dois celulares. Agora, vamos ver como ficam as imagens com o modo noturno ativado. Essa é uma funcionalidade que temos nos três celulares. O modo noturno, ele serve para que o celular processe a imagem quando está num ambiente escuro, e faça com que traga mais luz, mais interpretação do ambiente, e a imagem fique mais clara. E aí está aparecendo para você como fica a qualidade de imagem, a gente consegue perceber que sim. Tivemos uma melhora no Redmi 10, está com mais possibilidade de interpretação, só que a imagem não está nada natural, está bem acinzentada. O Galaxy A22 trouxe uma imagem um pouco melhor, mas a gente estava trazendo uma imagem mais clara, comparado já aos três. E o Galaxy M22 também trouxe uma melhora bem legal, então é um modo que vale a pena você deixar ativado em seu celular quando estiver num ambiente à noite, e melhorar assim o brilho da imagem. Agora vamos ver a câmera frontal à noite, como fica dos celulares. E olha, o Redmi 10, ele foi o celular que trouxe a imagem com o melhor brilho. Ele está o mais claro entre os três. Mas se você perceber em questão de qualidade, a imagem no Redmi 10 está um pouco borrada, enquanto no Galaxy A22 e M22 nós temos mais nitidez, uma imagem mais limpa. Só que entre os três, o Galaxy A22, na minha opinião, se isso é o melhor. E aqui também vai um outro detalhe. Na câmera frontal aqui do Redmi 10, nós não temos a possibilidade de ativar o modo noturno. Nos celulares da Samsung isso é possível. Se você quiser até saber como fica o comparativo entre o Galaxy A22 e M22 com o modo noturno ativado na câmera frontal, tem vídeo já aqui no canal. Vou deixar o link até na descrição e você consegue aí ver qual dos dois se saiu na frente. Agora vamos ver os vídeos no ambiente de dia na câmera principal entre os três celulares. O Galaxy M22, na minha opinião, se saiu o melhor. O Galaxy A22 está até bem parecido com ele, mas se temos que classificar um ganhador, o Galaxy M22, na minha opinião, se saiu o melhor. E o Redmi 10 foi o que trouxe a imagem com uma qualidade mais fria. E sem contar também que não tem estabilização de vídeo. Galaxy A22 e M22 estavam com estabilização de vídeo ativada e você consegue aí notar a diferença, né? Aqui o Redmi 10 está bem mais trêmulo comparado aos outros dois por não ter esta funcionalidade presente. Já na câmera grande-angular, eu mantenho a minha opinião. Galaxy M22, melhor. A22, praticamente a mesma coisa do que o M22. E o Redmi 10 como o pior vídeo entre os três e sem ter a estabilização, fazendo com que o vídeo fique mais tremido. Já na câmera principal, à noite, o Galaxy A22 e M22, para mim, está praticamente a mesma coisa. O Redmi 10 está com uma imagem pior, mas, né, verdade tem que ser dita. Nenhum dos três consegue trazer uma qualidade de vídeo boa no ambiente com pouca luminosidade. Mas, entenda, pela proposta dos celulares, a qualidade, ela é legal sim. Estamos falando de celulares com preço mais em conta. E, na minha opinião, pelo preço que eles estão, vale sim a compra se você está focando em câmera por um preço baixo. Já na câmera grande-angular, está aí aparecendo também um vídeo para você. Tire as suas próprias conclusões. Não vou aqui nem opinar. Você já viu as análises que eu estou fazendo aqui durante o vídeo. E agora, analise. E aí, qual dos três ficou melhor na câmera grande-angular? Está tudo a mesma coisa. Temos um vencedor. Tire as suas próprias conclusões. Agora, na câmera frontal de dia, o Galaxy A22 trouxe uma qualidade de vídeo melhor, na minha opinião. Um vídeo mais limpo, mais nítido também, com o melhor contraste e trazendo mais detalhes do meu rosto. O Galaxy A22 está até bem parecido com ele. O Redmi 10, embora esteja inferior, ele também traz um vídeo legal. E é até interessante também dizer que ambos os celulares gravam em até Full HD, tanto na traseira como também na frontal a 30 fps. Já à noite, o Redmi 10, para mim, é o pior de todos. Ele está trazendo uma imagem bem borrada. Não tem tanta clareza como no Galaxy A22 e M22. Então, ele está o pior vídeo entre os três. Galaxy M22 e A22, para mim, está praticamente a mesma coisa. Não consigo definir qual dos dois seria o melhor. Vou dar um empate entre eles. E assim, eu fecho os testes de câmeras. E aí, o que você achou? Gostou das imagens? Achou que agora vale a pena pegar algum deles para você tirar suas fotos na rede social, guardar algum momento especial. Bem, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau.